Bom, vamos lá. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Patrícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o custo de vida aqui nos Estados Unidos. Muita gente também tem me perguntado acerca do custo de vida e se na realidade é um vídeo que é uma continuação do vídeo anterior que eu falei sobre as profissões, opções de empregos para imigrantes recém-chegados aqui nos Estados Unidos. E no mesmo dia, né, agora eu resolvi gravar sobre o custo de vida. Também muita gente que está se planejando para vir para cá, algumas pessoas que já estão com viagem marcada, enfim, querem vir para cá também além do emprego, querem saber sobre o custo de vida. E eu vou deixar bem claro que eu vou falar aqui sobre o custo de vida aqui no estado da Virgínia, que é onde eu moro, né, que é onde eu posso falar, né, gente? E antes de eu começar esse vídeo, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Eu vou sempre tentar trazer opções, esclarecimentos para pessoas que estão pensando em morar aqui nos Estados Unidos ou pessoas que já moram aqui há pouco tempo, acerca de empregos, acerca de custo de vida, dicas, o que eu puder ajudar, o que eu puder esclarecer a dúvida de vocês, eu vou vir aqui fazer um vídeo, tá? E, enfim, sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. Eu fiz aqui uma lista das minhas despesas aqui, né, aqui na Virgínia, né, aqui onde eu moro. Então, a primeira delas é aluguel. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês de aluguel, eu não vou tomar por base o meu caso, porque aqui a gente não paga aluguel, aqui é a nossa casa, a gente paga a prestação aqui da casa, a casa é financiada, mas é nossa, então eu não pago aluguel. Então, eu vou falar para vocês a base do que eu ouço falar das pessoas que pagam aluguel, tá? Então, assim, se você está querendo vir para cá e você, digamos assim, um apartamento de um quarto é suficiente para você, se você é só um casal ou você é um casal com um filho e um quarto basta, apartamentos de um quarto estão numa faixa, assim, de mil dólares por mês, o aluguel mais ou menos. Essa faixa de mil dólares, você encontra apartamentos de um pouco menos de mil dólares mensais no aluguel, assim, apartamentos mais antigos, às vezes mais, assim, não tão, assim, arrumado, um pouco mais antigo, você encontra uma faixa de 850, 900 dólares por mês. Mas a média do valor de apartamento de, aluguel de apartamento de um quarto, a média de mil dólares por mês. Só que o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, logo que a pessoa chega aqui, o imigrante chega, normalmente ele não aluga um apartamento, a não ser que você venha com um dinheiro maior e você não se incomode, você, assim, seja uma família de várias pessoas, mas se você, digamos, for um casal ou só um casal com um filho, você pode alugar, o que muita gente faz aqui, muitos brasileiros fazem isso, é, você aluga um quarto dentro de um apartamento de alguém. Eu conheço várias pessoas, inclusive, que moram em Richmond, que alugaram apartamentos de três quartos, por exemplo, e a pessoa, é uma pessoa sozinha, alugou um apartamento de três quartos porque ela subaluga, digamos assim, os outros dois quartos daquele apartamento. Aí, no caso, esses quartos que ela aluga dentro do apartamento dela, ela aluga os quartos já numa faixa de 500 e 600 dólares por mês. E você não vai ter o apartamento todo para você, mas você vai economizar, você vai pagar metade do que você pagaria num apartamento inteiro para você mesma de um quarto. No caso, você vai ter privativo, você vai ter aquele quarto, às vezes, dependendo, é um quarto com banheiro dentro, às vezes, é um quarto que não tem banheiro, você vai usar um, você vai dividir o banheiro com alguém, é um banheiro que fica assim no corredor, mas você vai ter aquele quarto, pelo menos privativo, e você vai dividir com o resto das pessoas que moram naquele apartamento, você vai dividir a sala, você vai dividir a cozinha. Isso é uma forma muito boa de economizar, você que está recém-chegado, você que vem para cá, se você realmente não for uma família maior, que aí não tem como, né? Você vai ter que alugar um apartamento só para vocês, mas se você for só um casal, um casal com um filho, você aluga o quarto dentro do apartamento de alguém, que você só vai pagar 500 a 600 dólares por mês. E aí, normalmente, são apartamentos, às vezes, que são bem localizados, são apartamentos bons, novos, mas a pessoa alugou aquele apartamento de 3 quartos por 1.500 dólares, e ela subaluga os outros 2 quartos por 500, 600 dólares cada um. Então, é muito negócio para quem vem para cá logo de início. A segunda despesa que eu pensei de falar para vocês, claro, é carro. Gente, aqui nos Estados Unidos você vai ter que ter carro. Aqui, a não ser que você vá para Nova York, a não ser que você vá para esses grandes centros que tem metrô, que tem, assim, digamos assim, um pouco de transporte público, mas as cidades americanas, elas, de regra, não são muito providas de transporte público. Todo mundo usa carro. Então, a despesa do carro aí vai depender de você. Se você tem um dinheirinho, assim, guardado, que você pode chegar e comprar um carro mais antigo, você vai conseguir comprar um carro mais antigo por uns 2 mil, 3 mil dólares. Você consegue comprar um carrinho até bom aqui, porque o preço de carro é bem melhor aqui do que o preço aí no Brasil. Então, o carro aqui é bem mais barato. Então, digo assim, um carro mais velho, um carro assim, só para você andar, para você começar aqui, com 2 mil dólares você consegue comprar. Agora, se você não quiser gastar esse dinheiro inicial para comprar um carro, aí se você quiser financiar um carro, aí eu acho, assim, que um carro mais antigo, você tem que pagar numa, assim, normalmente as prestações que eu ouço falar, é numa faixa de 200, 250 dólares por mês. Também vai depender da quantidade de meses que você vai querer financiar, vai depender do valor do carro que você vai comprar, isso daí vai ser muito subjetivo. Só estou falando para vocês, se você tiver uns 2 mil dólares, você chega e compra logo um carro para não ter que ficar com prestação de carro. Mas se você não quiser chegar e comprar um carro com 2 mil dólares, digamos, você quer financiar um carro, aí você, a média que eu vejo, assim, pessoas que chegaram pouco tempo, pagar de 200, 200 e poucos dólares por mês na prestação do carro. Aí, ainda falando do carro, você vai ter que pagar o seguro do carro, porque aqui nos Estados Unidos é obrigatório você ter seguro de carro, você não pode ter um carro sem seguro. Aí eu já vou falar para vocês o valor do seguro que a gente paga. Eu não pude falar do valor de carro no meu caso também, porque a gente não paga mais prestação de carro. O nosso carro já está quitado, então a gente não tem como falar para vocês. Mas, por exemplo, seguro de carro, a gente paga 124 dólares por mês no seguro dos nossos 2 carros. Então, 124 dólares por 2 carros. Então, também eu acho que deve ser nessa média de 100 dólares por mês que você vai pagar de seguro, eu não sei falar, mas como eu digo para vocês, aqui é o valor de 2 carros, tá? Aqui, a gente, tudo depende de carro, gente. Então, tem que ter carro. Outro valor que você vai ter que ter em mente para pagar é a luz. Aqui, assim, eu moro numa casa que não é pequena, assim, ela é uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, e a gente ainda tem um porão que é o mesmo tamanho da casa aqui de cima. Então, a gente, assim, paga um pouco mais de energia, um pouco mais de luz do que se você for morar numa coisa pequenina, no apartamentinho de um quarto, ou mesmo se você for morar dentro de um quarto no apartamento de alguém. Aí, eu não sei como é que funciona a questão da luz. Eu acho que todo mundo do apartamento se divide por igual, eu não sei como é que funciona. Eu vou falar para vocês, se você tiver o seu apartamento, se você tiver a sua casa, você vai pagar numa faixa, eu pago aqui, a gente paga em torno de 200 dólares por mês. Eu acho que você vai pagar numa faixa de 100 e pouco, no máximo 150 dólares por mês de energia. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, a energia é muito mais barata do que no Brasil, porque esse valor, gente, a gente paga, mas a gente tem central. Normalmente, apartamentos e casas, praticamente todos, tem central de acondicionado e central de aquecedor quando é na época do inverno. A gente tem central aqui. Então, até no banheiro, você vai ter aquecedor, você vai ter acondicionado, você tem na casa inteira. Não é que nem no Brasil, que a gente tem uma parede de acondicionado naquele ambiente, você vai para o quarto, você vai dormir, você liga o acondicionado, mas o resto da casa não tem acondicionado. E aqui tem. Aqui é central de ar. Então, eu acho, mesmo a gente pagando aqui 200 dólares, a gente fica com a central direto aqui em cima. E no porão também, toda casa, no porão, tem central virando 24 horas por dia. A gente paga 200 dólares por mês, eu acho um valor bem razoável. E mesmo nos apartamentos, normalmente, eles têm central de ar e central de aquecedor. Então, eu acho que mesmo com isso, você vai pagar numa faixa de entre 100 e 150 dólares, no máximo, de luz por mês. Outra despesa, você pode perguntar água. Aqui a gente não tem despesa com água. Eu não moro na cidade, a gente mora, assim, fora da cidade, que muitos americanos aqui gostam de morar fora da cidade. Meu marido já tinha essa casa quando a gente se casou. Então, a gente mora fora da cidade e a gente tem um poço. A gente não tem distribuição de água da cidade pra cá. Assim, quem mora mais afastado não tem. Então, a gente tem poço, então a gente não paga por água. Mas mesmo as pessoas que moram na cidade, eu sei que quem mora em apartamento, normalmente, quando você paga o seu aluguel, você já tá com a água embutida, você não paga a água. Então, a despesa menos, né? Telefone. Telefone, no caso, celular. Porque aqui a gente não tem telefone fixo, né? Residencial, acho que quase ninguém tem hoje em dia. E a gente paga no nosso telefone celular, a gente paga 92 dólares por dois telefones celulares. Pelos nossos dois números, a gente paga 92 dólares por mês. E a nossa operadora é a Xfinity. A gente era da Verizon, tem várias operadoras aqui nos Estados Unidos. Então, você vê qual é a que tá com o melhor plano, o melhor preço. Mas eu acho que vai ficar nessa faixa de 90 dólares, mais ou menos, por dois dualinhas. E lembrando que os planos de celular daqueles são muito bons. Eu falo pelos que a gente era de uma operadora e a gente tá nessa agora. E a internet é sensacional. Se a gente comparar com a internet aí do Brasil, a gente tem, não tem só aquele negócio de 5 gigas, 6 gigas. Não, a gente tem internet ilimitada. Você pode, não tem giga, tem nada disso ilimitado. A gente tem ilimitado. A gente paga 92 dólares, mas pelos dois números. Também eu acho um valor bem razoável, né? Por mês. Outra coisa. Aqui a gente paga lixo, gente. Aqui nos Estados Unidos, normalmente, não tem o lixo, digamos, gratuito. Pelo menos a gente. Eu vou falar, como eu falei, eu vou tomar por base em nós. A gente paga pra nossa coleta de lixo. Aqui você paga pra buscar lixo na sua casa. Então, tem várias empresas, não é só uma. Por exemplo, o nosso vizinho aqui é de... O lixo dele, eles vêm buscar num determinado dia. O nosso aí é outro, porque é outra empresa. Então, a gente paga 29 dólares por mês. Então, é um valor bem baixo. É um valor 29 por mês pra virem buscar o lixo aqui de casa. E, normalmente, é uma vez por semana. Vou falar, como eu disse, eu tô falando no meu caso. Que moro aqui fora da cidade. Eu não sei como é que funciona na cidade. Mas a gente paga 29 dólares de coleta de lixo por mês. E eles vêm buscar uma vez por semana o lixo aqui. Outra despesa, voltando... Ah, internet. Antes que eu vá falar de gasolina, internet. A gente paga o telefone, né? Que eu falei pra vocês, 92, pelas doadinhas. E de internet, a gente paga 102 dólares por mês pela nossa internet. Que também é muito boa. Não tem problema nenhum. Comparado com a internet que eu tinha no Brasil, é muito boa mesmo. Então, é uma faixa, eu acho que vai ficar nessa faixa de 100 dólares por mês com internet. E, agora sim, eu vou falar da gasolina. A gasolina vai variar muito. Vai depender se você mora mais afastado da cidade, se você mora longe do seu trabalho, se você dirige mais, dirige menos, vai depender muito. E eu não vou tomar por base a gasolina agora, na época da quarentena. Porque a gasolina agora, ela tá muito barata. Então, assim, normalmente o galão da gasolina, porque aqui não é o litro, aqui é o galão. E o galão da gasolina tem quase 4 litros. Aí você faz a divisão aí. Mas o galão da gasolina, que são quase 4 litros de gasolina, normalmente é numa faixa de 2 dólares e 50 centavos. Atualmente, tá tipo 1,50, 1,60, por causa agora dessa época de quarentena. Mas eu vou tomar por base o preço normal da gasolina, que é na faixa de 2,50 o galão, que são quase 4 litros. Eu acho que por semana você vai gastar, como eu falei, isso é muito subjetivo. Vai depender de onde você mora, de onde você trabalha, quando você vai precisar dirigir por dia. Mas eu acho que por semana, uma faixa de 50 dólares de gasolina, eu acho que é a média. Aí eu acredito que por mês, seja numa faixa de 200 dólares por mês de gasolina. Eu tô tomando por base o nosso caso aqui também. Então vai depender muito, como eu falei, de caso por caso, onde você mora, onde você trabalha. Falar supermercado, sabia que eu tava esquecendo de falar alguma coisa? Supermercado, eu acho que é numa faixa de 200 a 300 dólares por mês, se você economizar, dá. Você dá preferência pra comprar frango, que é mais barato do que carne. E você dá preferência pras marcas mais em conta, que é a marca do mercado, a marca do Walmart, é mais em conta do que as outras marcas. E é boa pra, na minha opinião, normalmente as coisas da marca do Walmart são tão boas quanto as outras, normalmente. Então assim, acho que 200 a 300 dólares por mês com supermercado, dá super bem. Então somado a tudo isso, acho que dá numa faixa de 1.500 dólares por mês. Por mês você consegue sobreviver com tudo, com aluguel, com luz, com carro, com telefone, internet, supermercado, tudo, tudo, tudo. Eu acho que 1.500 dólares por mês dá folgado, tá? Então é isso, eu vim aqui só fazer esse vídeo e dar um esclarecimento aí, dar uma ideia pra vocês das despesas, do custo de vida aqui na Virgínia. Espero ter ajudado você e se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve. Se você quer sugestão de algum vídeo, é só mandar por aqui pelos comentários ou no Instagram do canal que é arroba uma brasileira na Virgínia. E muito obrigada por assistir, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, com quem você acha que vai ajudar, que pensa de vir morar pra cá. E é isso, gente, muito obrigada. Se gostou já dá um like e até a próxima. Tchau!